A professora adjunta da Universidade de Brasília, a professora Rosa Maria Giatti Carneiro vai falar sobre antropologia do parto no Brasil, nas tramas da história e na consolidação de uma agenda de pesquisa. Gente, bom dia para todo mundo. Eu vou pedir licença, mas eu vou falar sentada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Pences, queria agradecer o convite do fórum. Eu fiz o meu doutorado aqui na Unicamp, no IFICH, trabalhando especificamente com o movimento de humanização, mas mais especificamente ainda, o que me mobilizava a pensar o tempo inteiro eram as práticas e as experiências femininas das mulheres que se dispunham a viver um outro modelo de parto, que não o parto tradicional, entre aspas. Então, é uma oportunidade muito bacana de voltar à casa de onde eu saí, poder falar sobre o assunto, em alguma medida devolver aquilo que eu pude absorver dessa universidade. Eu acho que esse é o papel de todo e qualquer pesquisador intelectual e poder rever muitas pessoas com as quais eu convivi durante o período da minha etnografia. Então, de saída, meu muito obrigado. A tarefa que me foi passada foi um pouco para eu recuperar um pouco como é que a antropologia tem pensado o parto. Mas, é uma tarefa muito árdua, porque a antropologia não pensa de maneira linear e tampouco no sentido de recuperar uma história que remonte a tempos muito longínquos. Dentro da antropologia, a gente faz sempre um trabalho muito situado, um trabalho a partir do que a gente costuma dizer da pesquisa de campo, do trabalho etnográfico. Então, o meu esforço aqui, um pouco hoje, vai ser mais recuperar o que tem de mais recente dentro da antropologia e como é que se configura um campo hoje de estudos e de atuação que tem sido chamado de antropologia do parto no Brasil. Mas, antes de começar a falar sobre a minha fala, eu mencionei o meu ponto de partida, o doutorado com experiências femininas de parto humanizado. E eu queria dizer que hoje eu estou em Brasília, eu sou professora dentro da Universidade de Brasília, professora de saúde coletiva, e o que tem me mobilizado a pensar é como é que a gente pensa a humanização dentro do SUS, como é que a gente faz essa discussão por mulheres que são atendidas nos hospitais públicos brasileiros. E, mais do que isso, essa semana, a gente está numa semana muito especial, porque no dia 25 de novembro se iniciou a campanha, mais uma vez, dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Semana passada, no dia 20 de novembro, a gente viveu e tem escutado toda a discussão sobre a importância da consciência negra e da gente pensar e fazer pesquisa com recorte de raça no Brasil. E essa semana, eu não sei se vocês tiveram notícia, mais 60% das mulheres que morrem no Brasil relacionado à morte materna são mulheres negras. E, provavelmente, mulheres SUS dependentes. Então, eu acho que a gente tem um desafio importante a ser pensado, pesquisado e levado adiante. Eu acho que compete ao movimento da humanização, de maneira geral, fazer uma dobra crítica de como é que a gente estende toda essa discussão para o espaço público de saúde. Como é que a gente pensa numa política pública que também valore o recorte racial, porque a gente tem um dado aí que está diante dos nossos olhos e a gente não tem mais como negar. E por que eu estou falando disso? Porque esse hoje é o meu ambiente de pesquisa em Brasília. É nesse campo que eu tenho feito pesquisa dentro de instituições públicas, em grupos, dentro do ativismo dos feminismos de mulheres negras, dos coletivos de saúde, que vem pensando a questão do racismo institucional dentro do sistema de saúde. Bom, então vamos lá. Eu vou ler para eu não me perder, tá bom? E também para eu estar atenta ao meu tempo. Nesta fala, pretendo recuperar algumas das produções antropológicas brasileiras que contornaram ou trataram diretamente da temática do parto na história, mais recente da antropologia nacional, tentando assim traçar o seu percurso, particularidades, linhas de pesquisa e fricções com outros campos no interior da disciplina, sem nunca querer esgotar autores e frestas de debate. Pensando ao final em como atualmente essa seara desponta atravessada por experiências pessoais e políticas, tecendo aqui pontos e contrapontos entre antropologia, feminismos, antropólogas e partos. Para isso, me valerei ao final da dinâmica de um grupo de trabalho que coordenei sobre o assunto em uma recente reunião científica da antropologia brasileira, fazendo dessa experiência uma trama aqui interessante para pensarmos juntos em futuras articulações e implicações. Entre teses, dissertações e correntes de pesquisa. A antropologia do parto no Brasil. A antropologia da saúde brasileira, segundo Langdon, em recente recuperação bibliográfica, teria tido início por volta dos anos 70, com uma agenda de pesquisa orientada ainda, à época, às práticas alimentares da nossa sociedade. classificação dos alimentos ditos puros e impuros, universo simbólico de tabus e das ditas comidas remosas, como aparece no trabalho de Peirano sobre os pescadores no Ceará. Era uma agenda de pesquisa comum entre a UFRJ e a Universidade de Brasília. Para par com o seu desenvolvimento, desenvolvia-se a antropologia da saúde com recorte de classe, com as pesquisas de Perry Scott, por exemplo, e sobre a cosmologia indígena, com trabalhos da própria Jean Langdon. É nos anos 80, entretanto, que vemos o estudo da saúde ganhar outras direções e passar a pensar sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade. Notadamente, os estudos feitos nas camadas cariocas da escola de Gilberto Velho e teorias sobre a pessoa. Isso somado ao surgimento das pesquisas sobre saúde mental, manicômios e pessoa. Saúde sexual e reprodutiva, com o advento do movimento feminista e sua repercussão na academia. Ou seja, de uma antropologia dos outros, passamos a pensar a saúde entre nós, no contexto urbano, deixando a periferia e passando ao centro, passando a pensar a saúde para todos os lados, numa interface entre a religião, a ciência, as emoções e a pessoa. Não por acaso, me parece ser que, neste exato contexto dos anos de 1980, despontem os primeiros trabalhos sobre parto no contexto urbano da nossa sociedade e na nossa antropologia. Tânia Salen, no seu famoso O Casal Igualitário, Disposições e Dilemas de uma Disposição Igualitária, tese defendida no Museu Nacional em 87, explora a noção de pessoa e da parceria no casal grávido, a ideia de que o um quer dois. A antropóloga debate, para tanto, o projeto do filho e o preparo do casal quanto ao parto e criação. Casais de camadas médias cariocas, psicanalizadas e adeptas do então, ainda, parto sem dor, nos moldes de Leboyer e Odin. É a ideia de pessoa na cultura brasileira que aqui, então, ganha destaque a partir desse estudo. Na década seguinte, em 1993, nos deparamos com a tese de Dulce Gualda, Eu Conheço Minha Natureza, um estudo etnográfico da vivência do parto, sobre as representações de parto, de natureza feminina e de corpo, a partir de um estudo etnográfico de tais percepções femininas de parto. Vê-se, então, aqui, um olhar centrado nas práticas e nas representações femininas e uma pesquisa de cunho antropológico realizado por uma, então, doutoranda em enfermagem da Universidade de São Paulo. Esse é um dos trabalhos que retoma a clássica disjunção natureza-traço-cultura, tão cara ao campo da saúde e arremete para a cena da antropologia. Lado a lado, aparecem as questões, como bem pontuamos, do corpo, relações de gênero, a partir do momento em que são as percepções femininas que passam a importar. Os anos de 1990 no Brasil podem ser lidos como os anos do boom das pesquisas sobre AIDS, sexualidade e gênero, nos departamentos, grupos de pesquisa e programas de antropologia. E há os anos em que, passada a movimentação social em torno da assistência integral à saúde da mulher, nos anos 80, muito se produziu e se pensou sobre a dissociação entre sexualidade, reprodução, feminismos, anticoncepção e aborto. Talvez, justamente por isso, a questão do parto nesse período tenha contado com pouca luz, ao menos no interior da antropologia. Talvez porque é pensada como uma reafirmação da maternidade e da reprodução, em um período em que o que se propugnava era a liberdade sobre o próprio corpo, a AIDS como epidemia, a sexualidade e a contracepção. Nesse período, vale ressaltar, é que Simone Grillo Diniz defende sua dissertação de mestrado em 1996, Assistência ao Parto e Relações de Gênero, Elementos para uma Releitura Médico-Social, trazendo para a medicina preventiva o aporte da historiografia como que descortina relações e recortes de saber-poder orientadas pelo gênero, no uso e no manejo das técnicas médicas do parto. Sua pesquisa nos possibilita perceber o processo de construção de uma ideologia que ela chama lá de pessimismo sexual reprodutivo, orientado às mulheres e ao esvaziamento da dimensão sexual da reprodução, no que denominou, na época, de uma necessária erotização da reprodução. Essa é uma obra que, ainda que não proveniente da antropologia especificamente, denota a importância da categoria de gênero no processo de reflexão sobre ciência, cuidado e técnica médica na década de 90. Nela se sente a influência dos movimentos feministas, de acadêmicas e da questão da saúde da mulher. No entanto, parece-me que é somente a partir dos anos 2000 que a antropologia passa a pensar o parto ou nos ajuda a pensar o parto nos dias atuais de maneira centrada, de maneira centralizada, tendo o parto como um grande evento catalisador de problematização de várias dimensões da vida social. Em teses provenientes também das ciências da saúde, a partir do que hoje tem sido pensado como ideário do parto humanizado, conjugando ativismo social, corpo, sexualidade, gênero, pessoa, relações sociais de poderes e de saberes. Um campo que, em minha leitura, não parece deixar de crescer e de comunicar a antropologia da saúde com a antropologia das moralidades, antropologia das emoções, da religião e da ciência, tornando-se uma seara extremamente profícua em termos de investigação antropológica. Isso talvez se deva ao fato de, nessa época, ter crescido a movimentação ao redor da crítica ao número de cesáreas no Brasil, das práticas invasivas praticadas nas cenas de parto e de organizações de mulheres e profissionais de saúde ao redor da Reúna e do advento da ainda Carta de Fortaleza, em 2000. Essa década é repleta de trabalhos antropológicos que tematizam a questão. Logo no seu início, nós temos o trabalho de mestrado da Sônia Rotinski, Parto e Nascimento no Ambulatório e na Casa de Partos da Associação Comunitária Monte Azul, uma abordagem antropológica, que tratava sobre o público e as particularidades de uma proposta de humanização do parto a partir do cotidiano da Casa de Partos do Morro Azul, Partindo dessa perspectiva, a autora que defende o trabalho na Faculdade de Saúde Pública da USP explora as dimensões de classe, assistência e cuidado em uma proposta de atenção. Vê-se, então, que a partir de então passa a se debater já a ideia da humanização, do que seria, afinal de contas, a ideia de humanização e quais seriam as suas consequências, articulando propostas profissionais e técnicas diferenciadas, sem deixar de refletir sobre a busca por um outro modelo e suas possíveis explicações. Depois do trabalho da Sônia Rotinski, em 2004, foi a vez de Carmen Suzana Torquinsch, defender a sua tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Federal de Santa Catarina, intitulada Parto e Poder, Análise do Movimento pela Humanização no Parto do Brasil. Essa tese inicia a discussão sobre parto, humanização e atualidade no cenário da antropologia. No seu trabalho, numa pesquisa de fôlego notável, a antropóloga explora agentes, a dinâmica e as tensões do movimento de humanização, sua relação com o feminismo e seus distanciamentos. Tendo etnografado três instâncias ou platôs de campo, uma maternidade escola que se pretende humanizada, foi um dos campos dela, o curso de formação de parteiras de Minas Gerais e os encontros e articulações da Reúne. Por meio desses caminhos, Torquinsch desvela relações de novo entre a natureza e cultura, o mito do amor materno, maternidade de hoje e dinâmicas de um movimento político. É um dos primeiros trabalhos a tematizar na antropologia a relação entre o parto humanizado e os feminismos. Um ano depois, é a vez de Heloísa Regina Souza defender a sua dissertação de mestrado no mesmo programa, com uma etnografia específica sobre as experiências de parir e de nascer em casa na capital catarinense. Num esforço investigativo, a autora aborda o parto domiciliar amparado por parteiras urbanas, uma prática que volta à cena atual, mas com um olhar que procura pensar essa cena de parto à luz da teoria sobre o ritual na antropologia, tanto clássica quanto contemporânea, chegando às raias da ideia do parto enquanto um drama e uma conformação estética nos dias atuais. Então, ela procurava explorar como é que, em muitas situações, os partos domiciliares, eles adquirem mesmo um tom de uma estetização, no sentido da composição da cena e de uma performance, de um drama vivido pelas pessoas ali envolvidas. e foi o primeiro trabalho específico sobre parto domiciliar dentro da antropologia brasileira. Depois, em seguida, em 2005, é a vez da Simone Diniz defender a sua tese de doutorado na mesma Faculdade de Saúde Pública, discutindo agora a humanização do parto a partir da lógica dos direitos humanos e da igualdade de gênero entre a técnica e os direitos humanos, possibilidades e limites da humanização da assistência ao parto. Nesse trabalho, a Simone Diniz discute os limites do discurso da humanização, pensando a partir dos textos e diplomas legais, casando com uma discussão que é superinteressante, que vem ganhando muito fôlego com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, e assim ela amplia ainda mais o espectro de análises possíveis a partir do estudo e da tematização do parto. Logo depois, a Sônia Rotinski volta com a sua tese de doutorado, a formação em obstetrícia, competência e cuidado na atenção ao parto em 2007, com foco na formação em obstetrícia e nos jogos e dinâmicas de poder que ela envolve, valendo-se da etnografia e da análise de livros-textos para pensar também sobre os limites da humanização do parto e do nascimento. No ano de 2008, Soraya Flerce defende a sua tese de doutoramento, práticas, parteiras, buchudas e aperreios, uma etnografia da prática obstétrica não oficial no Melgaço do Pará, sob orientação da Cláudia Fonseca na URGS, dentro do programa de pós-graduação em antropologia social. Fleischer estabelece relações com o ideário da humanização, ONGs feministas que trabalham com a temática da vida sexual e reprodutiva e as consequências dessa discussão da humanização no fazer das parteiras ditas tradicionais a partir dos cursos do Ministério da Saúde. Nesse sentido, ela acaba trazendo para a discussão sobre o parto humanizado, o que a gente entende, na verdade, por moderno, o que seria o tradicional e o considerado popular. Depois disso, desenvolvo minha etnografia no programa de doutorado em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp em 2011. Cenas de Parto e Políticas de Corpo, uma etnografia das experiências femininas de parto humanizado. Em minha etnografia, parto de dois grupos de preparo para o parto humanizado para pensar sobre as práticas de parto na atualidade a partir da noção de pessoa, de corpo e sexualidade feminina. Dessa forma, procuro me conectar menos ao ideário enquanto movimento social e centrar-me muito mais nas dinâmicas moleculares dessas trajetórias gestacionais e de parto, pensando o feminismo como o que gera, mas também como o que depois é criticado por tais práticas. assim como essas sofrem a mesma ação. Tratei de pensar sim e entender quem seriam essas mulheres adeptas do parto mais natural hoje, como elas se organizam, o que elas estão buscando, quais seriam as suas razões e no que poderiam acrescentar e anunciar quanto à maternidade e perspectivas de parto no século XXI, desalojando ideias e leituras até então tão consolidadas. Desse modo, procurei pensar a vida sexual e reprodutiva como um todo e nas suas concepções ou conexões rizomáticas, mapeando muito mais os processos de subjetivação e de cuidado de si das mulheres envolvidas no ideário da humanização. depois disso, depois dessa recuperação do início dos anos 2000 até 2011, que na minha leitura é o grande boom, boom no sentido de tratar especificamente da questão do parto, porque antes a antropologia trata do parto, mas não de maneira centralizada. O parto aparecia em etnografias feitas em outras culturas, em determinadas regiões, aparecia como uma temática que adensava a descrição de determinadas culturas. a meu ver, o parto enquanto experiência central que passa a ser tematizada ganha fôlego na antropologia brasileira junto com o movimento da humanização a partir dos anos 2000. É aí que a gente começa a ver o aparecimento de trabalhos específicos sobre esse assunto. Depois de 2011, na minha leitura, eu que tenho dado para congressos, convivido com pesquisadoras, o campo ele não deixa de crescer, na verdade ele só se adensa. Cada vez mais temáticas são pensadas e propostas a partir da temática do parto e mais especificamente do parto humanizado. Porque depois disso eu tenho notícia em congressos, publicações recentes e contato com uma rede de pesquisadoras que, por exemplo, a gente tem estudos hoje sobre o parto orgástico a partir do documentário que são estudos da Fernanda Ribeiro Bittencourt, que é uma professora da PUC do Rio Grande do Sul. A gente tem uma discussão sobre os saberes no campo da humanização e uma outra aposta epistemológica sobre assistência ao parto. Então, tem um núcleo hoje muito forte dentro da Federal de Pernambuco que pensa só a questão da assistência ao parto tematizando essas hierarquias entre saberes ditos tradicionais, saberes populares e saberes científicos. Então, explorando um pouco a ideia de racionalidades. A gente tem trabalhos também dentro da Federal de Pernambuco que são inventários sobre os modos e as narrativas de nascer na atualidade. Então, tem um projeto de extensão muito bacana que eles coletam tudo que sai na rede, cai na internet, relatos de parto de mulheres, notícias. Elas estão fazendo um inventário, uma professora da museologia. Como que para sistematizar e poder ter uma documentação desse movimento que é um movimento que não deixa de ganhar fôlego. A gente tem muita gente fazendo pesquisa atualmente sobre ciberativismo. Então, pessoas que dentro da antropologia estão tentando entender o uso da internet como uma ferramenta interessante e a questão não para de aumentar. Gente, como eu só tenho cinco minutos, depois dessa recuperação rápida, bibliográfica, eu queria trazer um pouco à tona uma coisa que eu tenho sentido nos últimos anos é que dentro da antropologia está cada vez mais difícil de separar política, ciência, ativismo e os próprios aspectos pessoais. Há dois anos, a gente, de maneira seguida, tem, eu e uma colega, Fernanda Ribeiro, a gente sistematicamente tem organizado um grupo de trabalho nas principais reuniões da antropologia brasileira, que é a Réa e a ABA, depois a gente pode, no debate, falar mais sobre isso. E o GT, ele sempre tem o mesmo nome, que é partos, feminismos e políticas do corpo. E o que nos tem chamado a atenção é que dentro da antropologia, cada vez mais antropólogas têm passado a escrever e a pensar ou a se envolver com a discussão sobre o parto humanizado depois das suas experiências pessoais. Então, o que a gente vê é que a academia, ela não deixa de ser atravessada a todo o tempo, ainda por aquela ideia dos anos 80, do movimento feminista lá atrás, que demandava por uma saúde integral, ainda no primeiro país de 1984, o pessoal, ele efetivamente é político. E ele é político e aí, nesse sentido, ele é um político que dentro da antropologia, de uma antropologia acadêmica, acaba se tornando também acadêmico-político. Então, as misturas e as barreiras entre a ciência e as experiências pessoais dessas mulheres cada vez mais têm tensionado a própria antropologia brasileira, abrindo um grande, um campo que hoje se configura, no nosso entender, nesse grupo de pesquisadoras, com uma nova agenda para a antropologia brasileira, que é a antropologia do parto no Brasil, com temáticas diferenciadas, mas que a gente percebe a importância de uma vivência pessoal daquelas mulheres que passam a escrever sobre esse assunto. Eu já percebia isso durante a minha tese de doutorado. Muitas mulheres, depois de uma experiência de parto humanizado, de um parto mais natural, acabam redirecionando inclusive a sua vida profissional para uma militância ou para um trabalho casando a vida pessoal com a vida profissional. Se as antropólogas também têm parido de maneira mais natural possível, também têm optado pelo parto humanizado, porque são mulheres que vivem na mesma sociedade, expostas ao mesmo ideário, às mesmas críticas ao paradigma existente, com elas não seria diferente. E aí, nesse caso, eu vejo que a gente tem aí um campo muito bacana para adensar essa discussão sobre o que é violência obstétrica. Então, a gente tem hoje trabalhos, etnografias feitas só sobre a semântica e o uso no cotidiano do que é violência obstétrica. Como é que essa ideia de violência obstétrica é vivida e significada pelas mulheres nas pontas do sistema? Como é que elas aparecem na narrativa dessas mulheres? E essa é a grande contribuição da antropologia, a meu ver. Etnografar, ir a campo, aprender as percepções, as expectativas, para depois poder divulgar e apresentar para a sociedade os anseios, não só das mulheres, dos casais grávidos, mas do movimento como um todo. Então, o trabalho da antropologia, eu costumo sempre dizer, é uma escuta atenta ao que está sendo produzido na nossa sociedade de maneira contemporânea, a partir do miúdo, do situado, mas expandir isso para a gente pensar qual a relação entre o que acontece no interior de uma casa de parto ou dentro de um hospital e de que maneira essa situação específica pode ser pensada e problematizada à luz de uma política pública mais ampla e que, de fato, valore diferença, particularidades e que leve aí na esteira de todo esse processo da humanização uma ideia que é uma ideia-chave, que é a noção de culturalidade. Porque eu não posso só pensar na chave do universal se eu me deparo cada vez mais com mulheres diferentes e diferentes em termos de raça, de classe social, de espiritualidade. Esse Brasil gigantesco, continental, são de regiões diferentes. é muito diferente eu pensar numa política de humanização para uma mulher urbana que vive em Campinas e da mulher ribeirinha que vai ser assistida lá em cima, no de São Gabriel da Cachoeira. Então, qual que é o papel da antropologia para a gente? É exatamente essa escuta e, digamos assim, entre muitas aspas, a tradução do que há de singular e de situado. E, mais ainda, ouvir quais são os significados de corpo, o que significa essa experiência para essas pessoas. Eu acho que essa é a grande contribuição da etnografia. Eu tinha uma passagemzinha assim, pequenininha, nem mais dois minutos, né? Dois minutos? Pode ser? Então, rapidinho. Recentemente, tive a oportunidade de participar de um grupo de trabalho em um congresso de renome na antropologia. Partos, maternidades e políticas do corpo. Era a primeira vez, primeira vez, que um GT sobre parto especificamente acontecia e que, assim, em alguma medida, dissociava dos famosos e renomados grupos de trabalho desse congresso. Geralmente, grupos sobre antropologia da saúde, pessoa, corpo e emoções. Logo no primeiro dia, ao chegarmos ao corredor da sala numerada, conforme o programa do congresso, surpreendemos-nos com crianças à vista. Um congresso de antropologia, geralmente, e por pura convenção, raramente tem crianças circulando. Tanto que, dentre os mais famosos, somente a reunião brasileira de antropologia e o Fazendo Gênero costumam ter espaço para as crianças e mães com bebês. Como se, estranhamente, a academia pensasse que professoras e pesquisadoras não têm filhos, não exercem e não desejam a maternidade. Algo que, no limite, ou anuncia uma intolerância ou invisibilidade da questão no campo acadêmico. ou reforça as tão conhecidas relações e hierarquias de gênero por demais conhecidas ou simplesmente ignora tal fato. Sem querer nada concluir, esse congresso em questão não contava com espaço para crianças, mas o nosso grupo de trabalho, sim. Dei-me conta, junto com a outra companheira do GT, ao abrir a porta e deparar-me com crianças no chão, brinquedos, mães amamentando, mulheres mais jovens e outras que ali chegavam porque haviam se interessado pela temática. Éramos poucas, mas estávamos presentes. Eu nunca havia visto uma cena daquelas em um congresso. Era como se o doméstico e o público ali tivessem ultrapassado fronteiras e se borrado mutuamente, como sabemos que acontece cotidianamente na vida de muitas mulheres. Uma delas, que inclusive nem participava do congresso, disse que não era antropóloga e logo de saída comentou o meu marido aqui é o antropólogo. Eu geralmente não vou aos congressos, mas nesse, quando vi esse grupo de trabalho, eu disse para ele nós vamos também. O nós era ela e a filha de menos de um ano de idade. Outras mulheres no decorrer dos três dias somaram-se ao nosso grupo de trabalho ou por curiosidade ou para saber do que se tratava. Entre curiosas estavam, porém, as acadêmicas e as ativistas há um só tempo. É sobre essas que pretendo pensar aqui anunciando que o campo da antropologia do parto e do nascimento no Brasil parece hoje sofrer uma inflexão que pode render muitos frutos futuramente, a saber, o encontro da vida pessoal e da vida de pesquisa, fazendo do pessoal não somente mais o político, mas também o acadêmico e o investigativo, rompendo com isso barreiras como objetividade barra subjetividade na pesquisa e na produção do conhecimento antropológico, naquele GT que inaugurava uma agenda de pesquisa e buscava consolidar um campo de investigação, se viam mulheres na sua imensa e esmagadora maioria de todas as regiões do Brasil, com teses, dissertações e monografias de conclusão de curso sobre antropologia do parto, sistemas de saúde e propostas de humanização na atualidade. Estivemos entre trabalhos sobre mulheres urbanas, índias do centro-oeste e do nordeste, mulheres quilombolas, mulheres de outra nacionalidade e de distintas classes sociais. O parto foi pensado epistemologicamente, mas também politicamente, por meio da teoria e da prática antropológica. Entre uma apresentação e outra, uma criança chorava, uma mãe amamentava e outras ajudavam a não apresentar o papel enquanto cuidavam de seus filhos. Todas essas passagens pareciam por elas serem encaradas com toda naturalidade entre as mães acadêmicas e militantes do parto humanizado. E não tão naturalmente entre as não mães jovens pesquisadoras ou mães que até então não haviam levado seus filhos aos congressos, definitivamente separando maternidade da academia. Fora da sala, pelos corredores do congresso afora, ouvia-se falar sobre a surpresa do grupo de trabalho, conhecido entre alguns como aquele OGT que tem crianças. Não raro se ouviram manifestações de indignação perante a presença de crianças naquele espaço. Como se, numa reeleitura já bastante retrógrada, lugar de mulher e de crianças fosse bem distante dali, do espaço acadêmico e ainda infelizmente masculino por excelência. De outro lado, entretanto, via-se a essas mulheres, mães feministas acadêmicas e antropólogas, versando sobre o parto no Brasil a partir das suas experiências pessoais de parturição. No mínimo, suas experiências de parto humanizado, em casa, em instituições afeitas à humanização, com ou sem parteiras urbanas e obstetrizes, ou médicas e enfermeiras, as haviam colocado em grupos e propostas de saber e técnicas diferenciadas. E, por isso, dali haviam se conectado academicamente à questão, fazendo do pessoal o acadêmico e político a um só tempo. Fazia-se, então, uma antropologia mobilizada pela experiência particular e íntima do parir, conectando, mais uma vez, o privado ao público. Esses esforços parecem refletir o desejo, a necessidade e a dinâmica da sociedade atual quando se dispõe a pensar o parto a partir de uma perspectiva antropológica, de modo a abrir espaço para diálogo sobre corpo, pessoa, saúde e doença, sexualidade, e, mais especificamente, interpretações das recentes marchas do parto em casa, difusão do documentário Renascimento do Parto. Nessa esteira, política, gênero e assistência são tematizadas, tendo como sombra ou pano de fundo a antropologia. E, aqui, uma antropologia que passa a ser tecida novamente, a partir da vivência pessoal. se, como eu vi em minha tese a vida profissional das mulheres que vivem um parto humanizado se vê depois mobilizada, pois muitas se tornam doulas, outros tipos de médicas e ativistas, com as acadêmicas, professoras e pesquisadoras, como eu disse, já o caminho não poderia ser outro. E, assim, a antropologia do parto no Brasil passa a ser também por essas mulheres mobilizadas, num difícil jogo entre aproximação e envolvimento, no de perto e de longe, de Lévi-Strauss, e no de dentro e de fora, pensando a partir de Sartre. De uma coisa, ao menos, estou certa. Desses outros modos de nascer, tem nascido também outras antropólogas, outras antropologias do parto e outras relações possíveis entre antropologia e feminismo, sexualidade e questões de gênero. O rico me parece construir uma antropologia do parto à lá as características da própria antropologia brasileira, plural e casadora de múltiplas influências teóricas, o que somente lhe conferiria originalidade. Aplausos 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 Aplausos